A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos vocês, estou aqui para contar mais uma bênção que Jesus fez na minha vida. Semana passada, quando estávamos orando com o missionário Rogério, eu senti, irmãos, como se fosse uma bola levantando das minhas costas e subindo, sabe, como se fosse sair pela boca. Se tivesse pessoa na hora, eu tinha pedido para gravar porque dava de sentir, eu imagino de ver aquele caroço saindo. Irmão, na hora da oração forte, assim, eu fiquei orando e pedindo para o Senhor ter misericórdia e devagarzinho aquela bola foi subindo, subindo, eu fiz muita ânsia, passei muito mal, mas graças a Deus ele orou para mim, depois mandou o áudio de oração e fiquei boa, graças a Deus. Então, meus irmãos, eu sentia uma dor nas costas, muito grande, sabe, antes, devido a pena monia que eu tinha tido em 2012, fiquei entubada, fiquei 14 dias entubada, perdi um lado do pulmão, o outro ficou bastante sequela e depois Jesus passou, me curou, tirou eu de lá, só que eu fiquei com algumas restrições, com essa dorzinha, sempre dar nas minhas costas, com a falta de ar, mas eu não estava entendendo que ali naquele momento, aquele caroço, eu creio que era a mão de Deus, arrancando tudo, porque Deus é perfeito, se nós busca, Ele só faz o perfeito para nós. Então, eu falo para os irmãos, vamos continuar orando, buscando a Deus, fazendo a campanha com o irmão Rogério, que incansavelmente faz essas campanhas para nós, eu tenho me ajudado muito, muito mesmo nessas campanhas, não quero parar, sempre continuar, e essa benção que eu tenho para contar para os irmãos, para cada vez mais fortalecer também a fé dos irmãos, para que os irmãos recebam também as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos?